Bom dia a todas e todos. Bom dia a 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 todos. de motivo sobre esse tema, porque os primeiros papéis do processo em si eu acabo de receber, não dada uma leitura rápida, chegar à conclusão se o feito está findo ou pendente. Então, qual é a ideia básica? Se o feito estiver findo, transitado, em julgado, esta comissão vai pressionar a direção do metrô por escrito para que cumpra a decisão da segunda instância do órgão de trabalho. E também oficiar a agência reguladora, que cabe mediar os conflitos entre o poder concedente, a concessionária e o usuário, que também faça o mesmo. Se a gente chegar aqui à conclusão, pela exposição dos senhores, que o feito não está concluso, aí a pressão tem que ser de outro tipo, porque aprendemos aqui, ao longo dos anos, que decisão judicial transitada e julgada não se discute, se cumpre. Se tem abertura para discutir, ainda vai se discutindo, até porque os advogados existem para isso. Então, eu queria esclarecer o caminho que a gente vai dar, porque é o caminho possível. Então, eu não vou chamar quem vai falar, o sindicato decide quem vai fazer a exposição. Pode ser assim, presidente? José Danilo, então a palavra é tua, e se você quiser depois passar para alguém, você passa, porque eu não sei quem é o habilitado a falar. Por favor. Não, só um minutinho. Antes, desculpe. Antes, o nosso companheiro Atila Nunes, para ver se ele tem a concordância sobre isso. Não, não, concordo. Eu acho que tem que ouvir primeiro, não é? Pois não. Então, Danilo, por favor. Pode, pode. Primeiro, agradeço estar aqui, parabéns nisso a todos os presentes, concordial, bom dia. Peço ao pai do pai, grande arquiteto da vida, que capacite minhas palavras. Vou tentar, claro que tem um advogado, doutor Jair, que vai explicar melhor a parte técnica. Eu vou explicar um pouco a parte política desse processo. Enquanto, claramente, o senhor falou, o que foi transitado de julgado, depois vai explicar melhor, foi o mérito. Não entrou na parte de liquidação, de execução. As pessoas questionam um problema que já vai de 11 anos. Esse processo é de 2011. E as pessoas causam estranheza. O sindicato não faz nada, não fez nada esse tempo todo. Então, eu vou esclarecer o início desse processo. Esse processo não iniciou em 2011. Esse processo iniciou em 2008. Em 2008, quando uma advogada do sindicato, erronicamente, ela fez o objeto errado. Ela apontou equiparação salarial. Em 2009, houve, sim, transitado e julgado, e a empresa alocou êxito. Tendo, em 2010, esse processo arquivado, foi arquivado, obrigado. Eu tenho a língua presa, me perdoem algumas coisas, mas a gente vai caminhando. Então, foi arquivado. Eu e o Antônio, que já fazíamos parte, e somos do Corpo da Segurança até hoje, cogitamos que o doutor Jair, que não aceitava isso, que a gente sabia que houve um erro. Porque o que a gente preenchiava? O metrô, ele tinha duas funções, que era o agente de segurança e o oficial de estação, que fazia parte administrativa. Enquanto houve a concessão, o que a empresa fez? Começou a demitir essas pessoas, que era um salário um pouco mais alto, e o segurança começou a fazer todo esse trabalho, até que chegou um ponto que não tinha mais nenhum oficial. Em 2011, depois de muita discussão, e teve um amigo, quem é Tantica, lembra, o Pedrão, ele foi o primeiro que ganhou de forma individual e abriu um start, acúmulo de função, pulverizar o trabalho para os seguranças. O doutor Jair, rapidamente, começou o processo, e foi em agosto, que eu não me engano, de 2011. 2011. Bacana. Em 2012, eu não me recordo bem da tata, porque tinha uma gerente lá, o pessoal da Tantica lembra, a Télia, gerente do RH. No final de 2012, eu sei que isso até acarretou a demissão dela em 2013. Foi eu e o Antônio, conversar com ele, e tentar fazer um acordo, melhorar a parte política, porque a gente tinha certeza que íamos ganhar essa ação. Então, comentamos com ela, a Télia, vamos fazer o seguinte, conversa com a empresa, com a diretoria, e paga para as pessoas que estão dentro da empresa, acaba com esse polo passivo, perdão, acaba com esse polo passivo, e a gente depois transfere para as pessoas que saíram, que também têm dinheiro, de forma gratuadamente. A resposta dela, não vou falar todos os seus termos, ela falou assim, Danilo, meu querido, como você é conhecido, antes disso eu te boto na rua. Com certeza, a senhora é gerente, eu sou um mero segurança. A gente foi para o sindicato, por meio de mala direta, a gente colocou para o processo para mais de 500 pessoas que já tinham saído. aquele lápis oito de tempo, e o processo cresceu. Depois de um ano, ela foi até demitida, um dos fatos foi esse, que a empresa entendeu que ela poderia ter aprantado o problema lá atrás, e não o fez. E a gente vem, ponto a ponto, caminhando com isso. fatos que levaram a gente, como é que eu posso falar, não foi atardar, mas só o TRT, por causa da pandemia, ele ficou fechado dois anos. Isso é um processo físico, físico. A gente retirou ele agora, com a apertura, estamos digitalizando para que isso não ocorra nunca mais. Quem ia prever que uma pandemia ia fechar essa parte. Partes que as pessoas cobram muito. Pô, Danilo, você poderia fazer isso, aquilo. O sindicato, não sou contra e a favor de nenhum partido, qualquer partido que nos abrace, a gente está aqui disposto a ouvir e agradecer. Porém, o CIMERG, ele ficou falido. Nós entramos na nossa gestão em setembro do ano passado, com o sindicato falido. Então, quando as pessoas falam assim, pô, o sindicato não está fazendo nada, ninguém afirma que ninguém aqui tem mais interesse nesse processo do que o sindicato, porque somos parte desse processo e é uma parte de sucumbência que talvez tirará o sindicato desse CTI que ele se encontra. Então, não há ninguém. Uma coisa política que a gente está fazendo, nem tudo a gente revela... Posso continuar? Perfeitamente. Nem tudo que a gente comenta, até por força de estratégia, porque a gente sabe que a empresa tem bons advogados, tem dinheiro, tem recursos. Até no início desse processo, era advogado do Sérgio Cabral, eu creio que é a esposa, sem querer questionar, mas tinha um peso político muito forte. Então, nem tudo que a gente divulga, por causa do medo disso, da empresa, de alguma maneira, conseguir antecipar nossos atos. Um ato que a gente está fazendo aqui é político. A gente está tentando negociar a sucumbência no Banco de São Paulo. Uma coisa legal, que nos garantiria, porque a sucumbência é a do sindicato. E já foi proposto até esse banco, é claro, que foi a mesma situação. Eles falaram, mas ainda não há liquidez, não há execução, só teve canho de mérito. Mas a gente está negociando, talvez, um teságio, e, se isso ocorrer, a gente, com certeza, vai falar com a categoria, se for interessante, esse problema de 11 anos, a gente consiga estancar antes. O que me causa estranheza não é a presença da companhia aqui. a gente sabia que ele não viria. Tinha quase, não é? Por quê? Porque ele sabe que eles não querem pagar. Se fosse isso, eu resolveria em 2012, Cadeli. O que me causa estranheza é a ausência do judiciário. Ele, sim. Eu vou falar uma coisa de propriedade. Quem me olha aqui, fala assim, esse cago aqui, tem a Monte Wolverine? Não. Isso aqui foi um PAF. Quem não conhece, os amigos aí, perfuração de arma de fogo. Eu tomei um tiro em 2004, na estação do metrô, como segurança. Processei. Fui receber isso em 2020. 16 anos para receber. Fiquei com a mão defeituosa, fiquei um mês internado no São Lucas para não perder os dedos. Então, o grande problema não é bater na empresa, é no judiciário. E me causa estranheza a gente ter feito convite para a empresa, mas não ter ninguém do judiciário para a gente tentar entender essa temora nas causas que a gente sabe que é justa do trabalhador. Quando o senhor está falando judiciário, o senhor quer dizer departamento jurídico? Jurídico. Não, é, é supremo. Não é o TNB. Isso, não, é para frente, para cima. Essa ação, ela já foi a ação Brasília, voltou. Eu não vou me aloncar nisso, porque tem o técnico aqui para falar. Eu só quero deixar claro que o que o sindicato tem feito foi exaustivamente resolver esse problema. Vou passar a palavra para o doutor. Olha, quem decide é o presidente. Se o presidente delegar o senhor... Isso, eu vou até pedir para continuar o doutor Jair, até por causa da parte técnica, se não a capa, eu também me enrolar. Doutor, por favor, doutor. Jair, por favor. Deputado Luiz Paulo, Excelência Atila Nunes, é um prazer incomensurável estar aqui nesta Casa Legislativa para debater assunto e interesse da coletividade quanto ao tema acúmulo de função dos agentes de segurança metroviária do Rio de Janeiro. Pois bem, gostaria aqui de fazer um breve relatório acerca de o que de fato ocorreu dentro deste processo. O Danilo fez uma explanação, não vou adentrar em mérito ou demérito de ex-colegas que passaram pelo sindicato, não sou o melhor, mas já combatemos quatro escritórios de advocacia dentro deste processo, conforme bem citou o Danilo, o presidente. Inclusive, escritório este ao qual a esposa, ou ex-esposa, do doutor Sérgio Cabral, que se encontra hoje cumprindo pena lá no presídio de Mangu, pelas mazelas cometidas por ele. Pois bem, no ano de 2011, o sindicato dos metroviários ingressou com uma ação coletiva, objetivando a condenação do metrô ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do acúmulo de função, porque os agentes de segurança metroviária, eles desempenhavam, além das suas funções típicas de segurança, também eles exerciam atividades típicas administrativas, que eram executadas pelo extinto cargo do oficial de estação. Muito, e todos aqui, a maioria conhece esse tema. Pois bem, remetido o feito à conclusão da juíza da oitava vara do trabalho, sua excelência entendeu que não era cabível uma ação coletiva. Sua excelência entendeu que cada um dos agentes de segurança deveriam ingressar individualmente com a ação perante ao Poder Judiciário. Ela entendeu que não se tratava de direito coletivo, porque o acúmulo de função teria que ser analisado individualmente, do ponto de vista individual. Pois bem, o sindicato, diante dessa decisão, ele recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho, sustentando que a sentença estava equivocada, porque quando nós estamos diante de um determinado setor onde aquele direito é idêntico, fato idêntico, não há como se sustentar que individualmente cada um deveria ingressar com a ação. A ação poderia se discutir, sim, esse direito ao acúmulo de função dentro de um processo coletivo. O tribunal, por sua vez, reformou a decisão que havia julgado extinto o processo sem adentrar ao mérito, extinto sem adentrar ao mérito, acolheu as razões do sindicato, entendeu que o sindicato era a parte legítima para figurar no polo ativo para sustentar o direito dos agentes de segurança. Transita em julgado esse acordo no tribunal, o processo baixa a vara de origem para a oitava vara. Pois bem, o feito foi remetido à conclusão da juíza da oitava vara, novamente ela profere uma sentença e julga improcedente o pedido formulado na ação trabalhista, por entender que não havia sido comprovado nos autos que todos os agentes de segurança se enquadravam dentro daquele critério quanto à questão do acúmulo de função. Ora, o sindicato, mais uma vez, recorre ao Augusto TRT, ingressa com recurso ordinário à época e cabível na forma e modo, objetivando a reforma dessa decisão, arguindo no processo que havia, inclusive, uma confissão expressa por parte do representante do metrô em âmbito de audiência que ocorreu junto ao Ministério Público do Trabalho. Qual foi a conclusão do TRT? Condenar o metrô ao pagamento das diferenças salariais. Ele concedeu o plus salarial de 30%, baseado no salário do oficial de estação, mais os reflexos incidentes sobre as verbas trabalhistas, as verbas legais e contratuais, adicional para o tempo de serviço, periculosidade, fundo de garantia, 40% da multa do fundo de garantia, inclusive a condenação, excelências, é no sentido de, enquanto não cessar esse acúmulo de função, que o metrô deverá pagar essa diferença salarial decorrente desse acúmulo, que até então é praticado até hoje pelos agentes de segurança metroviários. Então, nós temos uma sentença hoje, um acordo hoje que condenou o metrô ao pagamento dessas diferenças salariais, inclusive deverá implantar em folha o plus salarial para aqueles que se encontram na ativa e que ainda estão exercendo essas multifunções, mas o metrô não satisfeito com a decisão do tribunal, ele recorreu ao TST interpondo recurso de revista, me perdoe, embargos de declaração, ele embarga de declaração a decisão aqui do regional, dizendo que o regional está equivocado, não cabe ação coletiva, não pode ser discutido dentro de uma ação coletiva direitos individuais homogêneos ou heterogêneos, e aí a gente refuta mais uma vez esse argumento. Abriu prazo para o sindicato falar sobre os embargos, nós nos manifestamos acerca dos embargos e os embargos foram rejeitados pelo tribunal regional. Inclusive, excelências, o metrô foi condenado ao pagamento de multa por entender que esses embargos são meramente procrastinatórios. À luz do caderno processual civil, artigo 526, que houve mudança que era antigo 538 do caderno processual civil. Os embargos foram rejeitados pelo TST? TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Pois bem, não satisfeito com o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, o metrô ingressa com recurso de revista, recurso de revista, tentando fazer com que este processo ascendesse ao Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, a desembagadora presidente, na época, a doutora Salaberry, negou seguimento ao recurso de revista do metrô, porque não foi preenchido os requisitos legais. Existem os pressupostos extrínsecos e os pressupostos intrínsecos, doutrinariamente requisitos objetivos ou requisitos subjetivos. Quanto aos requisitos subjetivos, não comportava discussão porque nós não estávamos diante de matéria constitucional ou diante de um paradigma lá de São Paulo que abeberasse, que estivesse em consonância com a tese sustentada pelo metrô. O recurso não passou pelo juízo de admissibilidade. Vamos lá, prosseguindo. O metrô, insatisfeito com essa decisão, ele agrava de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai ao TST discutir se aquele acordo deveria ser mantido ou não, ou reformado. O TST julgou o agravo de instrumento do metrô e manteve a decisão que denegou seguimento à revista do metrô e, consequentemente, manteve aquela condenação proferida pelo acórdão egresso oriundo da terceira turma do TRT do Rio de Janeiro. Não satisfeito com a decisão em sede de agravo de instrumento pelo regimento interno daquela corte, ele entrou com o agravo interno. E aí eu peço vênia para citar o nome do Antônio Luiz, que nós estivemos em Brasília, talvez, eu não sei se ele se recorda dessa época, fizemos a nossa sustentação oral e o recurso foi negado com a aplicação de multa, inclusive, mas uma multa contra o metor por entender que o recurso era procrastinatório. Mais um recurso. Feito isso, transitou em julgado a decisão do TST, mas isso quanto ao mérito. Então, conseguimos sepultar a discussão atinente ao mérito. O direito foi reconhecido. Agora, nós sabemos, excelências, que o processo do trabalho com a devida venda, ele tem as suas fases processuais. Ele tem a fase onde você discute o direito, você tem a fase de liquidação da sentença, onde você apura os valores e depois se adentra na fase de execução. E aí, me perdoe, é baseado no devido processo legal que está na Constituição Federal. Se a lei foi feita contemplando a possibilidade da parte sucumbente recorrer, ela fez uso do recurso. E aqui, nós estamos defendendo a postura do advogado do metrô, porque entendo que ele está retardando, está procrastinando, mas se está na lei, vamos fazer uso dos recursos. Se eu estivesse do outro lado, também, enquanto advogado, faria uso dos recursos. Por quê? A lei, ela me agasalha, a lei me ampara com relação a essa questão. Vamos lá, prosseguindo aqui no processo, o feito baixou a vara de origem para iniciar a liquidação da sentença, ou seja, apurar o valor individual que é devido para cada agente de segurança. Fizemos uma chamada para que as pessoas apresentassem os contra-cheques, porque para fazer o cálculo a gente precisa ter acesso ao contra-cheque de cada um dos agentes de segurança, encaminhamos para o escritório de perícias do JC Bernat, que é perito há mais de 40 anos na Justiça do Trabalho, ele elaborou os cálculos a partir desses contra-cheques, fizemos a juntada dos cálculos aos autos do processo da oitava vara. Excelência, quando a juíza se deparou com aquela quantidade de cálculos, o que que fez sua excelência da oitava vara do trabalho? determino a pulverização da execução, que cada um pegue aqui o título executivo, o seu cálculo, ingresse com uma execução individual. Sua excelência da oitava vara fez isso. Ou seja, ela acabou com o processo coletivo. Se pegue a cópia do acordo, o trânsito tem julgado, da inicial, da defesa, etc. e cada um que execute individualmente o seu crédito. O sindicato, não satisfeito com essa decisão, recorreu para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, interpondo o agravo de petição. Hostilizando. Ora, se o sindicato foi parte legítima para defender o direito, por que que agora ele não é parte legítima para liquidar e para executar a sentença? Está vulnerando o artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal. A legitimidade do sindicato, entendeu? Extraordinária, ele atua como substituto processual, ele tem interesse na demanda, inclusive, por força da condenação ao pagamento de honoragem de sucumbência. Ele tem crédito nesse processo também o sindicato. Além da condenação às diferenças salariais, o sindicato também tem crédito em decorrência dele fazer jus à verba honorária neste processo. Pois bem, o TRT, o desembagador Rilton de Brido, da terceira turma, tivemos lá, acho que o Antônio na época esteve lá presencialmente, fizemos a nossa sustentação oral, expondo as nossas razões, o desembagador reformou a decisão da juíza da oitava vara do trabalho para fixar o entendimento, firmar o entendimento de que o sindicato tem legitimidade, sim, para continuar executando e liquidando esse processo. Ou seja, o sindicato, hoje, ele é detentor de um título ao qual ele pode executar, em nome, claro e evidente, dos agentes de segurança. não satisfeito com essa decisão, mais uma vez, o metrô embarga de declaração, ingressa com o embargo de declaração, procrastinatório. Resultado, o TRT condenou mais uma vez o metrô ao pagamento da multa. O metrô está querendo revolver aqui a discussão que a prestação judicial já foi entregue em modo e em tempo, na forma como postulada. Não cabia mais discussão, mas o metrô, mesmo assim, embargou de declaração. Os embargos foram rejeitados pelo tribunal com aplicação de multa, mas o metrô, não satisfeito, ele entra, mais uma vez, com recurso de revista. Entrou com recurso de revista, veja bem, atacando o acórdão da terceira turma que reformou a decisão da juíza quanto à forma de execução. A forma que é individual, nós vamos executar individualmente ou vamos executar coletivamente. Até então, o que prevalece é o acórdão do tribunal que determinou que a execução seja processada coletivamente. Mas o metrô, não satisfeito, ele ingressou com recurso de revista. O recurso de revista, ele foi negado pela presidente do tribunal. Foi negado porque não preencheu mais uma vez os requisitos objetivos e subjetivos ou extrínsecos ou intrínsecos. A desembargadora entendeu, presidente, que não era, não comporta em discutir aquela matéria em sede de recurso de revista. O artigo 896, parágrafo 2º da CLT, ela é bem clara. Só cabe recurso de revista para instância superior quando se decidir em âmbito de agravo de petição se houver violação à Constituição Federal. Não está se discutindo matéria ali de Constituição Federal. Nós estamos discutindo direito infraconstitucional. Não cabe recurso. Pois bem, mais uma vez, o metrô recorre interpondo agravo de instrumento, tentando destrancar a revista para discutir o acórdão que reformou a decisão da juíza da oitava vara quanto à forma de execução. Se a execução vai se processar de forma individual ou se a execução vai ser processada de forma coletiva. Então, quando se afirma que houve trânsito em julgado, o trânsito em julgado em relação à condenação do metrô ao pagamento das diferenças salariais, o plus, mais os reflexos sobre as verbas. Agora, a decisão, a bem da verdade, ela não transitou em julgado ainda quanto à questão do formato de execução. A forma de execução ainda não está pacificada. Até então, nós temos um acórdão que favorece que a execução tem que ser processada coletivamente. aí poderia se indagar o seguinte, já vou me antecipando. E a questão também, excelências, é que durante o período da pandemia, está lá no site do TRT, fique à vontade para buscar os atos, o TRT ficou há mais de dois anos de portas cerradas. Não se atendia a partes, não se atendia a advogados. Esse processo, eu pedi encarecidamente ao pessoal do sindicato que trouxesse. São 14 volumes. Inclusive, está lá no sindicato. Por quê? Porque nós estamos no prazo de apresentar as nossas razões que já foram apresentadas, mas eu estou digitalizando o processo para tentar chegar agora no TRT, através de um disquete ou de um CD ou no pendrive, eu falo, já está digitalizado. Manda para a coordenadoria de processamento de recursos e despacha logo para Brasília para julgar logo lá em Brasília. Então, pende de julgamento ainda o recurso de agravo de instrumento do metrô para discutir a questão relacionada à forma de execução. Vou terminar e vou passar a palavra o que nós temos hoje, Excelência, dentro deste processo, o direito foi reconhecido, o mérito foi transitado em julgado, mas o que se discute é a forma de execução. E me perdoem aqui os companheiros e companheiras metroviários, eu acho que o direito de crítica é garantido por todos e a todos, mas critiquem com base em argumentos que sejam factíveis. Não caiam no engodo, não se deixem emprear no sentido de que o sindicato nada está fazendo. Excelência, eu trabalho neste processo desde 2011, eu iniciei o processo, eu iniciei o processo, trabalho, tantas e tantas petições foram feitas, cálculos nós fizemos, chamamos o pessoal que ainda não fazia parte dos cálculos para que eles pudessem se habilitar, porque no nosso entendimento, ainda algumas pessoas que ficaram fora deste processo, haverá possibilidade deles se habilitar. E fora ainda, Excelências, que nós vamos ter que refazer os cálculos. E por que nós teremos que refazer os cálculos? Para incluir as multas que foram aplicadas, multas que foram aplicadas contra o metrô em sede de embargos de declaração, e também vamos incluir companheiros e companheiras, colegas dos senhores que ficaram de fora naquele primeiro cálculo que foi apresentado. Nós vamos fazer questão. E tem a questão também, Excelência, de retificar os cálculos que foram apresentados lá atrás, para vir com esse cálculo até hoje, porque ainda não cessou o acúmulo de função por parte dos agentes de segurança. Excelência, eu agradeço a oportunidade, mas eu fiz um breve relato do processo, procurei ser profícuo para contribuir aqui com vossas Excelências acerca desse tema que está sendo debatido nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, Excelência. Doutor advogado, deixa eu tirar aqui algumas dúvidas. No momento que a sentença de mérito transitou em julgado, ordem de grandeza, quantos eram os demandantes? Algo em torno de 770 trabalhadores. 770. 770. Não, não, não. Quando decidiu. Quando decidiu, 770. Algo em torno de 770. Hoje, acredito eu que chegue a fase mil. Sim. Se o povo levar em consideração as pessoas que ficaram de fora. Sim, mas aí os herdeiros... os herdeiros têm direito. 6.830 de 80, a gente habilita os herdeiros. Mas deixa eu continuar aqui para ter aqui a minha ordenação. Em relação aos 770, na ação coletiva, no ato da... no ato da apuração dos valores individualmente, grosso modo, qual é esse montante? Individual? Não, montante da apuração coletiva. O primeiro cálculo, salvo engano, salvo engano, está em silêncio, deu algo em torno de 40 e poucos milhões de reais. Mais ou menos 45 milhões. a sucumbência do... Olha... Mais sucumbência. Não é meu estagiário, mas agradeço. Mais sucumbência. nós temos aqui uma planilha, me desculpa, com a sucumbência, algo em torno de 55 milhões. 55 com sucumbência. Quanto é a sucumbência? Só de sucumbência, 7 milhões de reais. 7 milhões. Obrigado. Terceira questão. Evidencia-se, pela sua sistêmica apresentação, que o metrô está querendo ganhar tempo, procrastinando, e está querendo trabalhar com as demandas individuais, porque ele vai desembolsar menos e vai empurrar muito mais tempo com a barriga. Seria possível, em termos da justiça do trabalho, esse feito, porque ser aberto em dois feitos distintos, porque, veja só, se você já tem uma demanda de 55 milhões, que ainda não está a valores presentes, porque ainda está apurado lá atrás, na hora que você acrescentar mais 230 pessoas para passar para aproximadamente mil, você vai fazer um acréscimo de valor e ninguém vai receber nada, porque vai fazer toda a revisão. E, como essa atitude do metrô está continuando, está vendo os acúmulos, é uma bola de neve. Então, não é possível o feito dizer assim, paga todo mundo que está decidido e aqueles que estão entrando, também, já decidido, estrutura-se um outro processo, porque o que eu vejo é que, quanto mais a gente entrar, mais o metrô pode empurrar com a barriga. Isso é possível juridicamente? Eu só estou falando com o engenheiro, não com o advogado. Sim, Excelência. Muito obrigado. Excelência, nós sabemos que a jurisdição é una, ela não comporta fragmentação. Então, se eu não discutir tudo dentro de um único processo, aqueles que ficaram excluídos, não será possível. Não, não é dois processos, é dois tempos de pagamento. Então, mas... No mesmo processo. Estou perguntando. Sim, a sentença que Doravante homologará os cálculos, ela faz coisa julgada. Então, vamos supor, baseado em outros processos, que nós temos aqui, são vários. Vamos supor, o juízo vem acolher os cálculos, conclui-se lá que o metrô deve 55 milhões, mais o pessoal que ficou de fora, 70 milhões. Homologou. Se aquele ou aquela que não fez parte daquele cálculo, que não conste na decisão que homologou, eu não tenho condições depois de levar isso a efeito junto ao Poder Judiciário, porque transita em julgada também a decisão que homologará os cálculos. Bom, eu não vou entrar no mérito, porque eu verifico o seguinte, se hoje eu sou um agente de segurança e estou acumulando com chefe de estação, hoje, e transitou em julgado outro, de outras pessoas, de outros agentes, eu tenho direito a ir à justiça, pedir os meus direitos e entrar com um fundamento que, em situação análoga, já está transitado em julgada. E o juiz não terá nenhuma dificuldade de conceder. Posso complementar, excelência? Por favor. Vamos lá. Existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho, que, inclusive, ela foi mencionada num acordo, que, para fazer jus a essas diferenças salariais, o agente de segurança, ele terá que comprovar que ele não foi desligado há mais de dois anos no momento em que o sindicato entrou com a ação lá em 2011. Então, significa dizer o seguinte, eu vou retroagir para 2009. Se o agente de segurança foi desligado em 2008, ele está fora do processo. Então, aí o risco que se vai causar, se você deixa de fora eventualmente uma pessoa que esteja inserida dentro daquele acordo, dentro daquela decisão, você vai causar um prejuízo a esse substituído processual. Eu estou tentando ser pragmático, porque também, dentro dessa concepção, e eu estranho essa concepção da Justiça do Trabalho, é praticamente um processo que fica interminável, porque, se persiste o fato, sempre vai gerando outros demandantes, porque o fato persiste. Então, o acórdão, ele determinou que se paguem as diferenças salariais enquanto não cessar esse acúmulo de função, para aqueles que estão na ativa. Sim, querido. Então, vamos lá. Hoje, qual é o atual cenário hoje em relação ao corpo de segurança do metrô? eles continuam acumulando funções? Se eles continuam acumulando funções... Continuam até direito. Qual seria a obrigação e dever da empresa hoje? No meu modo de ver, implantar em folha de pagamento. Eu cesso, eu vou cessar ali o fato do passivo ir aumentando e crescendo. Então, quer dizer, no meu modo de ver, eu acho que a empresa hoje poderia implantar em folha de pagamento esse plus salarial para aqueles que estão na ativa e aqueles que já foram desligados e demitidos pagariam os valores que doravante serão homologados. Porque o que nós não temos hoje é um cálculo ainda definido. Se você perguntar para mim, eu vou citar o Marcos aqui que eu conheço. Marcos, qual é o meu valor? Eu não posso afirmar absolutamente nada para o Marcos. Por que eu não posso afirmar nada para ele? Porque inexistem cálculos homologados, excelência. Nós não temos ainda definição de valores. Exatamente porque o metrô, o que ele quer é fazer com que essas execuções sejam processadas individualmente. Sim, só não tenho dúvida nenhuma. O sindicato não concorda com esse argumento porque, deputado Luiz Paulo, deputado Ati Nunes, nós temos hoje, me ajudem hoje, quantos estão na ativa? Quase 500 metroviários, agentes de segurança. Eu desafio aqui a qualquer um. Será que nós vamos conseguir 500 procurações desse pessoal que está na ativa para entrar com a execução individual? E aí vem logo em seguida a questão da retaliação. Então, você está executando? Ok. Vou dar um tempo aqui e eu começo a mandar embora paulatinamente. Manda esse, 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 esse. Então, inclusive, esse foi um dos argumentos nossos no recurso. Se você, se aquela decisão fosse mantida por aquela igreja coitinha e regional, estaria inviabilizando o direito da pessoa a executar, entendeu? Um crédito, um título executivo que é consubstanciado nessas diferenças salariais. Nós temos uma estratégia, Excelência, como o Danilo colocou, a nossa estratégia aqui é tentar, depois da digitalização desse processo, eu já, inclusive, já consegui marcar com a presidência do tribunal, talvez nós consigamos uma carta de sentença. O que é essa carta de sentença? Extraída a carta de sentença, a gente vai refazer os cálculos, incluir as multas, atualizar os valores, e vamos entrar lá na oitava vara com a petição, juntando os cálculos, porque ao juízo da oitava vara, se nós não tivermos uma carta de sentença extraída pela presidente do tribunal, ela não vai aceitar, ela já não aceitou a execução coletiva, então, estrategicamente, nós vamos, junto à desembagadora, pegar essa carta de sentença e, a partir dessa carta de sentença, vamos refazer os cálculos e vamos apresentar os cálculos que nós entendemos devidos. Posteriormente, a empresa, certamente, ela vai impugnar, quando ela impugnar, ela vai ter que apresentar uma planilha de cálculo reconhecendo o valor do incontroverso. Aí, qual é o norte que eu dei para a diretora de sindicato? Faz uma assembleia, porque eles não podem decidir unilateralmente, o direito não é deles, o direito é do substituídos, do coletivo. Vamos discutir aqui, apresentou o cálculo, deu o X reais, mas pega individualmente. Qual é o deságio individual aqui? É 20%, 15%, 30%, olha, pessoal, vamos aceitar esse cálculo, porque se aceita o cálculo do metrô, logo em seguida, o juiz homologa, adentra na fase de execução e o metrô tem 48 horas para pagar, ou 15 dias, porque tem juiz que ainda não definiu se se aplica os 48 horas da CLT ou se se aplica os 15 dias lá do CPC, do Cadeno Processual Civil. Aí eu não sei qual é o entendimento da oitava vara, se ela vai mandar pagar em 48 horas ou se ela vai mandar pagar em 15 dias. Então, estrategicamente, é isso que nós pretendemos fazer para tentar dar uma celeridade a este processo. Eu queria fazer uma última pergunta ao senhor. Eu não sei, deputado Luiz Paulo, se eu estou conseguindo responder a contempo das perguntas. Não, não, está respondendo perfeitamente. Perfeitamente. O deputado Atila Nunes solicitou a realização dessa audiência pública para ver se a Assembleia Legislativa conseguiria mitigar, junto à companhia do metrô, essa demanda. Demanda justa, transitada em julgada, sob o ponto de vista do mérito da matéria. Então, aí que vem a pergunta. Com a sua experiência em litigar na Justiça do Trabalho, que nós não temos, qual poderia ser a ajuda que a Assembleia Legislativa poderia dar ao sindicato para tentar mitigar essa demanda? Sendo que a Assembleia Legislativa não pode determinar que o metrô pague. Não é da nossa competência. Perfeição. Nós podemos pressionar, demandar, etc. No meu entendimento, não cabe a gente achar nada sobre o que é justo ou não. A Justiça já decidiu o mérito. Acabou. O que se discute agora é pagamento. Levantamento dos valores e pagamento. Enquanto não levanta os valores finais, também, em Assembleia Geral, não pode ter nenhum acordo em relação à contraproposta que o metrô faria, porque eu não tenho valor. Aqui não pode ter a contraproposta com o LAR. Então, a pergunta que eu estou fazendo é exatamente o caráter prático. Além daquilo que eu falei na inicial, que caminho nós teríamos nesse litígio para estar do lado da classe trabalhadora, dos metroviários, dos agentes de segurança? Estou lhe pedindo uma sugestão, como parlamentar, presidente da comissão. Sim. Fico honrado com a pergunta de V. Exª e vou responder à luz do direito tributário. Cito aqui as lições preciosas de Hugo, de Brito Machado, dentre outros. O valor a ser apurado neste processo certamente vai repercutir no aumento da tarifa metroviária. O metrô deve estar se capitalizando ou fazendo um estudo que isso vai impactar significativamente no orçamento dele. Sim, por isso que eu falei na inicial, uma agência. Na verdade, o dinheiro, o recurso financeiro vai sair do contribuinte. Então, quanto mais tempo se levar para concluir essa demanda, o impacto vai recair sobre o contribuinte, sobre o usuário do sistema metroviário. E aqui, menciono o contrato de concessão que prevê que o Estado do Rio de Janeiro é obrigado a fazer o aporte financeiro para a concessão metroviária do Rio de Janeiro. E a concessão, ela pede autorização à agência de transporte, a AG Transps, para ano após ano reajustar a tarifa metroviária. Então, levando em consideração que nós estamos diante de uma comissão aqui que tem que se debruçar sobre a questão do tributo, talvez seja um caminho a ser perquerido por essa Casa Legislativa quanto a cobrar da empresa uma resposta à altura. Doutor Advogado, considero eu que esta questão não passa pela revisão anual da tarifa, e sim pela revisão quinquenal. Na revisão quinquenal, no meu entendimento, essa questão entraria em jogo, não na revisão anual. Por isso que lá na inicial a gente tinha pensado além do metrô a gente demandar a agência reguladora, exatamente porque ela é a fiscal do contrato. Então, à luz do que o senhor está falando, também eu não estou tratando de tributo, porque tributo na comissão de tributação, a gente trata do imposto e das taxas, e não de tarifa, porque tarifa tem outras relações legais para estabelecê-las. Mas eu acho que o passo seguinte, deputado Atila Nunes, se a vossa excelência concordar, é a gente marcar uma conversa com a agência reguladora. Para poder ver também com a agência essa forma de pressão para o metrô cumprir o acordo coletivo e parar com essa história de querer trabalhar de forma pulverizada. Porque eu acho o instrumento mais correto seria a agência reguladora, e podemos até convidar também, em uma outra audiência, a Procuradoria Geral do Estado, porque nas revisões quinquenais, eu não sei como é que está lá a assistência jurídica da agência reguladora, a necessidade também desses acordos serem homologados pelo poder concedente. Tudo aquilo que repercute na tarifa, o poder concedente tem homologado, principalmente na revisão quinquenal. Então, eu ia propor aqui, como o senhor é o demandante, primeiro, oficiar ao metrô e marcar uma outra audiência, oficiando a agência, a Procuradoria e também os sindicatos, para a gente desdobrar essas conversas, tentando estabelecer uma conversa que possa dar algum resultado positivo. pode ser assim, deputado? Ou o senhor propõe um outro caminho? Eu gostaria de... Não, acho que esse pode ser um caminho adicional. Pois não. Adicional. Mas, não gostaria de fazer o uso da palavra? Pois não, a vontade. A vontade. Depois eu passo para o senhor, pode deixar. Eu queria dizer que estou muito honrado desse veterano companheiro, Luiz Paulo, com quem nós temos tantas coisas em comum, não é, Luiz? E de estar aqui, você presidindo essa audiência pública. Eu venho acompanhando essa luta dos metroviários com a ajuda do Cássio Cabral e dos colegas que foram me inteirando e eu peguei o processo, o doutor Jair. Eu peguei o processo. O processo que nasceu no dia 16 de agosto de 2011 e a última movimentação do processo é do dia 11 de março de 22. São 11 anos. Objetivamente, o que nós temos aqui? E o Jair me corrija se por acaso, resolviu, Danilo, eventualmente errar alguma coisa aqui. Basicamente, é o seguinte. Eles sabem que mais dia ou menos dia eles vão ter que pagar os agentes. Então, eles estão utilizando do que popularmente a gente chama de chicana e que, de forma educada, o Jair chama de procrastinação. eu prefiro o termo chicana porque no momento em que o presidente do metrô manda um ofício desses dizendo que tem um compromisso e que não pode comparecer, eu presumo que o metrô tenha mais diretores. Deve ter um diretor jurídico, que deve ter um subdiretor, que deve ter outros advogados, que deve ter um estagiário, alguém lá dentro que pudesse estar presente. Por outro lado, eu não duvido que eles estejam acompanhando também essa audiência ou presencialmente ou através do vídeo, enfim. Está sendo transmitido de forma remota. eles estão acompanhando. Então, já que está acompanhando, doutor Guilherme Valder Moura Ramalho, diretor-presidente. Isso fica muito feio para o senhor. Cadê a câmera? Aquela ali? Então, presidente, presidente Guilherme Valder Moura Ramalho. Isso é muito feio. Se o senhor não estiver assistindo, alguém deve estar assistindo em seu nome. Não é possível que o metrô com um monte de diretores, vários executivos, não pudesse mandar alguém. Sabe para quê? No mínimo, em respeito ao deputado Luiz Paulo, que é o nosso decano de direito, eu só sou decano de fato, em homenagem ao poder legislativo, que está buscando aqui apenas uma saída para esse impasse, isso ficou muito feio da parte do metrô. Muito, 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 muito feio. Eu não vou adjetivar o que eu penso, mas realmente a sua atitude é indesculpável como presidente da companhia. nós estamos falando aí de 700 chefes de família, mais 300, nós estamos falando mais ou menos de mil pessoas, e nós temos aí um montante de 55 com mais um terço, que vai bater 65, 70 milhões de reais. E que mais cedo ou mais tarde, seja acrescentando na planilha da tarifa ou não, vai ter que ser pago. E o senhor está ganhando tempo, o seu jurídico está ganhando tempo, tempo, tempo. Eu não sei se o senhor se lembra o que aconteceu, o Luiz Paulo sabe, o que aconteceu com o pessoal da Varig, que foi garfado e a previdência privada não foi paga aos comissários de bordo, enfim, aos aeronautas, aos aeroviários e aos pilotos. Um terço deles morreu. Então, eu não sei se é esse o objetivo, que acredito que não seja do metrô. Esperar o quê? Que os agentes, ex-agentes, vão morrendo, vão ficando velhinhos, faleçam. Não adianta que, como disse o doutor Jair, os herdeiros receberão. O desgaste, a energia negativa, Luiz Paulo, nós que acreditamos em energias negativas, é tão grande que você sente nessa sala a indignação dos agentes de segurança do metrô que querem ser equiparados aos oficiais de estação. A gente sente isso no marco. Eu que não sou agente de segurança do metrô, eu sinto essa indignação. Não sei também o que levou a essa juíza, tantas e tantas vezes, de forma recorrente, talvez baseada na legislação trabalhista, presumo, ter agido sempre contra os interesses dos agentes de segurança. Graças a Deus, o TRT, o TST, julgaram à luz da justiça, à luz da legislação trabalhista. O grande problema, e agora eu entendo perfeitamente, eu já tinha entendido, Cássio, naquele dia que nós nos reunimos com alguns colegas de vocês, é o seguinte, Luiz Paulo, o metrô, como várias outras empresas, muitas empresas concessionárias de serviços públicos, se ele negociar individualmente, Luiz Paulo, ele vai negociar com um 38 nessa mão, um 45 nessa mão, um fuzil pendurado nos ombros, e o sujeito chega lá com um canivetezinho, que é a decisão da justiça do trabalho. E aí dele, se não aceitar a proposta que com certeza será leonina, se não for draconiana, do metrô, da direção do metrô. Então, é tão estapafurde esta situação de um processo já ganho, já liquidado, quer dizer, liquidado não, mas no mérito liquidado, transitado, julgado, que é imperdoável que continue esse impasse. O deputado Luiz Paulo perguntou ao doutor Jair, o que a gente faz? O que nós fazemos? O que a Assembleia Legislativa pode fazer? eu acho que a sugestão de nós colocarmos a Agetransp nessa discussão é extremamente útil, a Procuradoria concorda com o deputado Luiz Paulo, mas eu acho fundamental nesse instante é que o presidente da Alerje, que na linha de sucessão, ele é o próximo, ele estaria como o governador do Estado numa eventual viagem do governador Cláudio Castro. Então, é fundamental que o presidente da Alerje, como presidente do Poder Legislativo, nos ajude se reunindo com o presidente do metrô, o doutor Guilherme Valdemora Ramalho. E busquemos, sim, uma solução coletiva. porque eu acho uma temeridade, eu como agente, eu não faria jamais na minha vida um acordo individual. Claro. Eu vou fazer um acordo com o Arnold Schwarzenegger? Né? Que isso? Não tem nem, não dá nem para a saída. Eles vão, evidentemente, aquele que colocar as manguinhas lá de fora, não, não admito, espera passar os meses, pau! Ora, com dois, três, quatro demissões, o pessoal todo, opa, vai se acovardar, claro, tem família, tem filhos. Então, Luiz Paulo, eu acho que nós poderíamos, junto com a sua sugestão, que é procedente. A G-Transp tem que estar nisso, porque isso vai impactar a tarifa. Isso vai impactar a tarifa, é óbvio. Mas, desculpe, os agentes de segurança, sim, vai impactar a tarifa. E, e, tudo impacta a tarifa, né? A energia impacta a tarifa, tudo, tudo impacta a tarifa. E, e chega na hora do, 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 do direito do agente de segurança, não, não aguenta, porque a tarifa vai ser impactada. Não, não tem nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que essa conversa com o presidente do metrô, Luiz Paulo, é importante, sabe para quê? para evitar a retaliação. Porque ela vai existir, se por acaso, houver uma decisão, no sentido de negociação individual. Eles não têm condições, eu não teria condições, nenhum de nós teria condições, de negociar individualmente, porque a espada de Damocles estaria pendendo sobre a cabeça de cada um dos agentes de segurança. Então, eu acrescentaria a sua sugestão a uma reunião com o presidente do Poder Legislativo, faço questão, Luiz Paulo, é fundamental você estar, pela, pela, pela sua postura, pela sua, Lianesa, pela sua educação, enfim, e pelo respeito que nós todos temos por você, junto com o doutor Jair e o presidente do sindicato, não pretendemos, numa reunião dessa, fazer show-off, não precisa ter câmeras, não precisa ter, talvez nem audiência, mas o presidente do metrô precisa conversar com o presidente da LERJ. O presidente da LERJ tem, sim, poderes que eu e Luiz Paulo não temos, porque ele representa o Poder Legislativo nessa hora e pode dizer para o Guilherme Valder, Valder, não é isso? É Valder. Vamos encontrar uma solução, pare com chicana, pare com a procrastinação, pare com isso. Ah, mas vai impactar na, tá bom, esse é um outro problema, mas pare com isso. Nós temos que agir nesse sentido, são mil chefes de família e não podemos absolutamente cair daqui a pouco nós estamos igual a Varig. daqui a 10 anos, estamos eu, se Deus quiser, né, Luiz Paulo, vivos aqui, né, se Deus quiser, e reeleitos, daqui a 10 anos fazendo uma nova audiência, né, o Jair cabelo branquinho, né, de bengala, não sei o que, chegando, eu numa cadeira de rodas, Luiz Paulo não, que é mais garotão, virar saltitante, né, mas não tem cabimento mais, já tem 11 anos. Eu li, eu tive a pachorra de ler o Luiz Paulo o mês a mês, o ano a ano, são páginas e páginas e páginas até chegar no dia de hoje, dia 13 de março. Então, eu adoto e concordo com a sugestão do meu irmão querido Luiz Paulo e peço ajuda, inclusive, do Luiz Paulo, para nós, nos reunirmos com o presidente da Alerje, que convide, né, para tomar um café no gabinete da presidência e a gente encontre uma solução para que essas pessoas não continuem carregando essa cruz, né, numa via cruz de 11 anos. Bom, olha só, vou tentar aqui simplificar, porque 15 para uma eu vou terminar a reunião. Tem colégio de líderes uma hora e é um colégio de líderes importantíssimo pelo volume de matérias que tem lá e eu, como líder, vou participar. Primeiro, dizer, deputado Adela Nunes, quando a gente oficiou o presidente do metrô, o ofício está muito claro. Convido vossa senhoria e sua assessoria jurídica. O fato da minha tranquilidade é porque se o metrô aqui não vier dar explicações, eu vou pedir uma CPI e aí ele terá que vir sob vara. Porque uma comissão permanente é uma coisa, mas CPI é outra. E muita coisa pode ser apurada no metrô. Muita coisa. Como estamos fazendo nesse momento com a supervia. Porque na revisão quinquenal, a própria pandemia de dois anos segurou a tarifa. Então, eles também têm demandas em relação à tarifa, porque também como a supervia, o metrô está indexado a esse absurdo que é o IGPDI, que abriu uma boca de jacaré enorme em relação ao IPCA. tem muito assunto também a se apurar. Outros assuntos. Muito assunto a se apurar. Então, a sua sugestão de fazer uma reunião do nosso presidente André Siciliano com a direção do sindicato e o advogado, mais o presidente do metrô, sempre é oportuna. Porque aí não é uma comissão, é a casa representada, o presidente está representando os 70 deputados, porque ele foi eleito. Eu acho que é uma boa sugestão. Mas nós vamos continuar no âmbito da comissão, nessa linha de chamar a agência, chamar o sindicato, chamar a procuradoria, e voltar a chamar o metrô. O metrô. Uma nova roda de conversação. E agora, muito melhor, porque agora a gente está com conhecimento melhor do fato que não tínhamos até o presente momento. Dito isso, eu queria dar a palavra aqui ao companheiro Antônio, e depois do companheiro Antônio, eu vou fazer o encerramento, pedindo desculpas, porque as senhoras e os senhores que estão aqui vão, no fundo, praticamente dizer a mesma coisa que foi dito, e eu não posso transgredir desse prazo. Por favor. Mas, deputado, eu tenho que para a gente só uma emenda inicial. Pode não. Deputado Luiz Paulo, deputado Átila Nunes, do ponto de vista individual, nós temos conhecimento que um agente de segurança, se for calcular a luz da sentença, ele teria algo em torno de R$ 90 mil. O metrô pagou R$ 32 mil. Um terço. Este, companheiro dos senhores e das senhoras, resolveu ingressar com a ação individual. Não teve tanta força se ele estivesse junto a vocês dentro desse processo coletivo. Eu tenho conhecimento, se quiser, posso disponibilizar esses elementos para vossas excelências. Ele optou. É um direito ingressar com a ação individual. É um direito. Só um. Eu tenho conhecimento de que seis agentes de segurança ingressaram com ações individuais e essas ações, elas não prosperaram do ponto de vista individual. Me perdoem, trocou certo pelo duvidoso. Com as promessas de alguns ilustres ou ilustres causídicas, não. É jurisprudência. Nós sabemos que não funcionam assim no judiciário. Aquele advogado que disser é causa ganha baseado numa decisão, me perdoem, está faltando com a verdade e com a ética. Eu não penso igual a vossa excelência se nós estivéssemos julgando. Então, me perdoem. Eu acho que hoje, inclusive, sair do processo coletivo é trocar o certo pelo duvidoso e perquerir num caminho nebuloso. Obrigado, senhor. Por favor, retornando. Aproveitar e saudar todos e todas presentes, na minha oportunidade. A minha fala é breve e ela vem acompanhada de um apelo também. Mas, tendo a minha brevidade, só para dizer que a gente, quando iniciamos essa ação, era um período difícil dentro do Metro Rio. os funcionários, os trabalhadores, quando optavam por entrar com a ação de forma individual e pessoal, bastava o jurídico ter conhecimento do início dessa ação para demiti-lo. Muitos foram demitidos apenas por terem ingressado com a ação, buscando reverter ali algo que lhe prejudicava. Então, a gente construiu essa ação nesse ambiente hostil, onde bastava entrar com a ação e ela nem tem andamento, mas acusar no sistema do jurídico do metrô e isso já bastava para demitir. Muitos foram demitidos assim, muitos foram demitidos assim. Esse é um primeiro ponto. Fica aqui também, no que foi colocado aqui, quanto ao convite ao presidente do Metro Rio, uma singela sugestão. Hoje existe um grupo acionário novo no Metro Rio, conhecido aqui pela Siga H-Mob, onde nós, teoricamente, teríamos um nível superior ao presidente do metrô. Caso ele não tenha agenda, fica aqui minha sugestão que os membros da H-Mob, ou seja, os detentores da concessão, possam ser convidados, talvez a agenda deles esteja mais em condições. Mas o convite, então, com essa sua sugestão, será triplo. Porque, como eu já disse, departamento jurídico, o presidente do metrô, ou quem ele delegar para representá-lo, e um representante, que eu não vou verificar, desse Conselho Superior, que a gente vê lá quem é que preside esse Conselho Superior. talvez a agenda não esteja tão apertada. Eu agradeço. Só para continuar, deputado, daí vem o apelo. Um apelo, a gente, durante essas duas semanas que precederam a audiência, a gente recebeu muitas críticas e faz parte do nosso trabalho, assim como dos senhores, a crítica, ela faz a gente melhorar e crescer. A gente também vê dessa forma. mas é preciso ter a consciência de todos os companheiros que as fazem que, do outro lado, existem companheiros, trabalhadores e pais de família. É preciso ponderar as críticas de modo que ela não ultrapasse a questão política da coisa. E a gente acompanhou ao longo dessas duas semanas, eu sei que não é a visão da liderança do grupo dos redes metroviários, porque são todos companheiros, olhos aqui, reconheço todos, não é, mas individualmente alguns se exercebaram. Então fica aqui o meu apelo, somos todos companheiros, estamos remando do mesmo lado que as pessoas tenham um pouco de cuidado e não ultrapasse a questão política para o pessoal. A gente aqui somos todos da paz, todos somos companheiros e vamos continuar sendo. Isso não vai mudar. Mas eu sei que 11 anos de espera deixa as pessoas, eu imagino, eu também estou dentro desse processo. mas fica aqui o meu apelo e o meu grato por esse grupo ter de alguma maneira mexido com essa questão que estava meio paralisada, a gente estava meio sem voz. Agradecer também aos novos deputados, essa casa já nos acolheu em outras demandas, somos agradecidos, inclusive da própria segurança, que foi resolvida graças à intervenção dessa casa. Fica aqui de antemão o nosso agradecimento. Obrigado. Eu queria só, antes de encerrar, ver se é... Falou todos à minha direita, eu queria pelo menos um que está à minha esquerda, por preferência, inclusive, também fizesse, pelo menos um, o uso da palavra. Boa tarde. É o Cássio. Cássio Cabral. Boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros. Desde já, queremos agregar aqui com o sindicato, certo? É dizer que, doutor Jair, todos os movimentos que o senhor fez foram, nos representaram, tá ok? Em momento nenhum o senhor ficou inerte. Tá? Porém, a inércia que foi colocada no programa que vocês assistiram, é referente ao princípio da informação. A informação de 2013, como citou o presidente Danilo, a 2019, ela faltou um pouco. Então, nós estamos aqui para agregar forças para buscar a resolução desse processo. As mídias, o CIMERG, acredito eu, que ele não possua um setor de publicidade e marketing. E isso é essencial nos dias de hoje com as redes sociais, a buscar os ex-funcionários e funcionários da ativa para somarmos forças juntos nesse processo. Então, as plataformas digitais hoje, elas são mecanismos que nós atingimos muitas pessoas. Então, deixo aqui a minha sugestão ao sindicato, a inércia só foi no setor de informação com os ex-funcionários e funcionários da ativa. cartas muitas vezes não chegam em nossas residências e aí teria que o sindicato apresentar compra de selo ou qualquer coisa referente às postagens. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é só estreitar mais a informação para o pessoal da linha e os ex-seguranças. Então, aqui passa a palavra para os meus nobres colheiros. Olha só, só mais um porque eu tenho que acabar. Se eu me perdoe, porque senão colégio de lida é uma hora e eu tenho que estar lá. Boa tarde, meu deputado. Muito obrigado. Hoje eu vejo realmente que aqui é a casa do povo, porque é a primeira vez que entro nesse local, acompanho política já há muito tempo, já há bastante tempo. Conheço a trajetória do deputado Atila, conheço a trajetória do nobre deputado também e dos outros deputados aqui da casa. A única coisa que eu queria falar é em relação ao que o doutor Jair falou sobre o pagamento e incidir na tarifa. Eu fiz um cálculo aqui muito rápido e muito breve sobre 12 dias, 750 mil que o metrô hoje carrega. E aí, tirando as despesas do metrô, não quero entrar nesse mérito, mas em 12 dias o metrô arrecada 52 milhões e 200. Em 30 dias o metrô arrecada 134 milhões, 850 mil. Então, assim, não acarreta no aumento da tarifa, ao meu ver. Ou seja, em um mês o metrô tem dinheiro de sobra para pagar o nosso pleito. Então, queria falar só isso e agradecer a todos que aqui estão presentes. Ô, Márcio, você me perdoe, aí eu estou na minha área que é engenharia. A conta não é tão simples assim. Sim. Porque, do volume da bilheteria, você tem que abater os custos operacionais, incluído a folha. Sim, sim. Evidente, se o metrô, ao longo do ano, ele não faturar 100 milhões de reais, ele está liquidado, quebrado, a gente estaria aqui em outras discussões, até similar lá, como está acontecendo com a supervia que pediu concordata. Pediu concordata, desculpa, não pediu concordata, ainda está em recuperação judicial. Então, só queria assinalar. E, quando você fala em 70, 100 milhões, as concessionárias pedem, na revisão quinquenal, reposição de qualquer valor. E 70 milhões de reais é um dinheiro de peso, não é pouco recurso. Eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma demanda que vai repercutir, no mínimo, nessa revisão quinquenal. Porque, quando a gente também está falando, na diferença do reajuste da tarifa, do IPCA, para o IGPDI, por exemplo, lá na Supervia, neste ano que passou, se está falando em 80 milhões. 80 milhões também é dinheiro significativo. E também tem uma outra coisa, tarifa. Nós temos um erro brutal de compreensão técnica do que é tarifa. Não adianta você ajustar a tarifa, a correção monetária, a nenhum índice, sem você verificar o poder aquisitivo do usuário. Porque, se você aumenta a tarifa, além do poder aquisitivo do usuário, perde demanda. Se perde demanda, perde passageiro, você perde receita. Então, não é uma coisa também tão simples assim. Mas, o senhor tem razão numa questão basilar. Isso é um direito do trabalhador, que no mérito está transitado em julgado. Tem que pagar. Não adianta ficar postergando. E está claro o desejo aqui, do metrô, já que ele perdeu no mérito, de querer fazer essas transações individuais. Porque a briga coletiva, na briga coletiva, ele é mais frágil. na briga individual, ele é mais forte. Sem fazer a figura aqui do nosso Atila Nunes, do 38, 45, etc, etc. Mas, é a força da caneta de quem é o patrão. Então, o senhor tem razão nessa visão. Bom, eu vou agradecer a presença de todas e todos. Vou agradecer aqui ao nosso decano Atila Nunes e comunicarei por escrito a próxima reunião, onde serão convidados a agência reguladora, a Angiotransp, será convidada a procuradoria e será convidada novamente a direção do metrô, o departamento jurídico e a empresa que a mob que que detenha a consciência. Não, é um problema, é só entrar lá no site, a gente vê o nome, vê o diretor, não tem problema nenhum. E o que é um investidor, é um investidor. isso não impede que hoje mesmo, lá no plenário, conversar com o presidente, que eu tenho também uma reunião da presidência da casa com o presidente do metrô, com a representação dos interessados, evidentemente, nada impede, porque quando você abre um processo de luta, todos os caminhos que objetivem o mesmo método são importantes. Então, muito obrigado, desculpe, mas temos agora a colher de líderes, tenha uma boa tarde. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde.